Bora, bora Taca-lhe pau Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Eita porra Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo E aí, o que cê sente quando cê mente Na minha cara Batei uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita E aí, o que cê gosta é da conquista Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Nesse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco